Registo da Nossa Senhora com um menino decorado com flores feitas em escama de peixe, porém a Teresa Miranda. Há mais de 30 anos que Teresa Miranda recebe e trabalha com escama de peixe dos Açores para produzir peças de arte com produtos reutilizáveis. Eu com a escama de peixe faço, em geral, os quadros, faço muito os registros, para quem sabe a história dos registros e faço os presépios e também faço as arrinhas com a escama só, flores. A senhora que me manda a escama, o pescador, dá-lhe a escama e ela mete em água e ela está ali muito tempo em água e depois ela seca quando ela manda-la. E depois, se ela vem muito suja, volta a lavar. Se ela não vem muito suja, eu vou recortando. Recorto a escama, ponho assim três coisinhas à minha frente, esta para dar para folhas, faço folhas, a cada para rodas, dá para rodas. Aos 79 anos e com o dinheiro das peças a reverter para projetos da comunidade ou para o material, lamenta que as pessoas ainda não valorizem a arte do manual. Eu que tenho vendido este estilo, assim, eu tenho vendido a 65 de setembro. Mas pouca gente quer pagar o valor que lhes pede. I, yeah. Aqueles que me querem pagar, vendi para Ponta Barca vários, uma senhora, que para Ponta Barca e para ela lá para as filhas pagou-nos-os. E ela pagou-nos bem, mas não sabia de que era a escama de peixe. E quando lhe avise, como é que ela reagiu? Ficou muito admirada, porque pensava que eu vou ali aos chineses e compro uns chelurinhas de colho e eu, isto é que eu levo mal. E quando lhe avise, eu vou ali aos chineses e compro uns chelurinhas de colho e eu, isto é que eu vou ali aos chineses e compro uns chineses e compro uns chineses.